Primeiramente, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Eu tô vindo aqui para apresentar o nosso projeto que foi o efeito da suplementação com insulina transferrina selênio no meio de maturação in vitro para a produção de embriões bovinos. Vamos lá. Aqui nós temos duas imagens, uma pré-maturação e outra pós-maturação, já sendo explicado aí, sendo que na maturação o que a gente inseriu o ITS, certo? Como uma suplementação antioxidante. Aqui eu coloquei um exemplo de um dos processos que a gente fez, que foi a mensuração da área de expansão do complexo cúmulo ovócito, onde esse ovócito, no exemplo, deu 175 milímetros quadrados, 0,175 milímetros quadrados, certo? E o outro processo que a gente utilizou foi a cinética de maturação nuclear, onde a gente verificou em que estágio da meiose esses ovócitos estavam. Bom, os resultados que a gente obteve, primeiro, do, da área de expansão do complexo cúmulo ovócito, foi que o meio com ITS sozinho não foi capaz, certo? Como demonstra aqui, ó, a diferença estatística, sendo esse processo analisado pelo método de cruzca-wallis, e a cinética de maturação ser analisada pelo que quadrado, onde a gente conseguiu ver que não houve uma diferença estatística. O que a gente pode concluir disso tudo? É que o ITS, por si só, não foi capaz de suplementar o meio de forma antioxidante, fazendo com que esses ovócitos tivessem uma maior taxa de competência ovocitária. Muitíssimo obrigada.